Fala aí Flyers, tudo na paz? Aqui é o Edmundo da Flyers Tribuidora, tô aqui em Salvador, na Bahia, a Bahia de todos os santos. Vim conhecer aqui o famoso Ted Reis, conhece o Ted Reis? Esse é o homem, o homem do iPhone. Como é que é o nome do teu curso? Especialista em uma notícia de iPhone. Não, 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 o outro. Milionário com iPhone. Milionário com iPhone, eu gosto mais desse nome aí. Quando eu vi esse nome Milionário com iPhone, eu falei, esse cara é maluco, esse cara é doido, como é que ele vai ficar milionário com iPhone? E até então eu não tinha um aparelho da Apple, hoje eu uso, e eu não tinha parado pra pensar no mercado. Aí, como que foi pra eu entender essa sacada dele de melhorar com iPhones? Numa conversa com meu sócio, o Victor, um dia lá, eu tava conversando com ele, eu falei, poxa, cara, por que tem tanto técnico se especializando em iPhone, em Apple, né? E eu, muito inocente, não pensei, não parei pra pensar pra fazer a pergunta pra ele. Ele falou, cara, é simples, ele falou, a Samsung lança 300 aparelhos por ano, a Motorola lança mais 50, a outra lança mais 20. O que que a Apple lança? A Apple lança o iPhone 11, o iPhone 12, o iPhone 9, o iPhone 8, ela lança só um modelo de aparelho. Por ano. Por ano. Então, é aquele negócio da lei da oferta e da procura. Ele é um aparelho muito desejado, então muitas pessoas querem ter. E quando você tem muita gente usando aquele produto, é evidente que ele vai dar mais problema do que os outros. Não que os outros não deem problema, mas o aparelho da Apple em si é um aparelho mais delicado, é um aparelho que tem que ter um cuidado todo especial, a questão de conector de carga, de cabo, de fone. E ele é um aparelho que tá um pouco mais chato que o outro nesse sentido, né? Você não consegue colocar qualquer coisa pra usar com ele. E é por isso que, aí que eu comecei a entender, quando ele falava milionário com o iPhone. Aí eu comecei a entender a sacada, falei, esse cara é inteligente demais. Ele não é bobo não, ele não tá de alegre na história não. E ele tem razão. Olhando o mercado da Apple hoje, o mercado pra iPhone, é sem dúvida um mercado onde o cara pode ficar milionário. Mas, pra isso ele vai explicar como é que faz pra ficar milionário, num resumo rápido aqui. Se você quiser se apresentar, fica à vontade. Fala galera, Flyers, né? Flyers, aqui é os Flyers. Fala, muito obrigado Edmundo aqui pela entrevista. Obrigado Flyers aí pela oportunidade de estar aqui no canal. É um prazer, é imenso. E tá até seguindo assim no Brasil inteiro pra chegar aqui e querer trocar uma ideia com a gente, né? Falando disso que o Edmundo acabou de falar, eu fui muito criticado. A gente, eu acredito que você que tá na internet aí, você já deve tá começando a receber os haters, né? E a gente, quando lançou o treinamento milionário com iPhones, todo mundo chegou criticando, né? É impossível, é impossível, é impossível, não tem condições. Bom, se você for ver, pra você ter um faturamento ali de uma média de 80 mil, 90 mil, com venda de iPhones anual, é muito rápido. É uma coisa muito simples. Com manutenção também. Então, no começo a gente foi muito criticado. Só que aí, eu não ligo pra hater. O cara, ele que joga hater, ele joga hater em você porque ele queria estar onde você está. Sem dúvida. Então, nunca jogue hater onde você deseja estar, porque esse é você que tá jogando ódio, né? E aí, eu não liguei pra esse hater. Até hoje eu não ligo. Tem hater 24 horas aí nas nossas redes sociais. E eu segui mostrando o meu trabalho. A gente lançou a primeira turma, foi um sucesso. Lançou a segunda turma, foi outro sucesso. E a gente já tá na quinta turma, se eu não me engano. Hoje a gente, a nossa escola, a gente começou como o treinamento especialista em manutenção de iPhones. Do treinamento especialista em manutenção de iPhones, a gente viu a necessidade. Os alunos pedindo e os fãs pedindo também a todo momento um curso de compra e venda. Eu atuo na área de manutenção há 10 anos, na área de compra e venda há 9 anos. E aí, eu, por que não lançar um treinamento de compra e venda? Aí que surgiu a ideia do milionário com iPhones. Então, esses são dois treinamentos. E aí, a gente sentiu também, querendo ou não, Edmundo Flyers aí assistindo a gente, o nosso intuito aqui, que quem falar que não é dinheiro tá com hipocrisia. Mas o nosso propósito é ajudar o maior número de pessoas possíveis. Você tá me conhecendo agora, mas eu tenho outros negócios. E o online foi um a mais que a gente quis entrar. E aí, quando a gente viu que a classe menor ainda tava tendo uma dificuldade pra entrar no mercado, a gente lançou o Início Rápido, que é uma versão do especialista em manutenção de iPhones. Às vezes a gente lança ele de R$97,00 e às vezes a gente lança ele de R$197,00. Só pro cara entrar no mercado, e aí ele já vai aprender display, bateria, conector, já vai ter acesso a uma lista de fornecedores, já vai conseguir entrar. Naturalmente, ele vai conseguir ganhar dinheiro. Aí ele migra pro especialista. Naturalmente, ele vai ganhar dinheiro. Ele migra pro milionário com iPhones. E aí ele já tem todas as ferramentas na mão pra começar a trabalhar. E como a gente tem uma grande quantidade de alunos no mercado, sistema, eu não sei se você usa lá, mas é um grande problema aí no Brasil inteiro. Você tem um sistema fluido pra você criar cadastro de cliente, aparelho é tal, quebrou tal, aprova, não aprova, estoque e tal. E a gente sentiu essa necessidade também, a gente por que não lançar um sistema com baixo custo. Hoje a gente tem um Atos, que é um sistema voltado somente pra assistência técnica e compra e venda. E a R$19,90 mensal. Estou barato com baixo. A gente não... Por mais que a gente acabe ganhando dinheiro no final das contas, a gente nunca tirou um real do Atos. Todo o dinheiro que entra nele, a gente usa pra melhorar o próprio sistema novamente e trazer mais fluidez. A gente pensou no Atos como se fosse um iPhone. Uma coisa simples que você toca e aí você consegue dar a entrada de serviço. Porque eu prego muito pros alunos, né? Você vai na casa do cliente, você tem que ser profissional. Quando você está com o sistema na mão, o Atos, gerando o cadastro do cliente, ele permite enviar por e-mail, por WhatsApp, já dá outro status, né? Então, esse foi o quarto produto da empresa. E agora, agora em dezembro, a gente está na semana de workshop em reparo de placas em iPhones. É uma semana que a gente só fala de reparo de placas de iPhones. E a gente está lançando uma nova turma, que é o especialista em reparo de placas de iPhone, que vai ao ar agora em dezembro. Então, a nossa escola aqui... Depois eu vou te apresentar, se o pessoal terminar aqui e a gente está em gravação, vou te apresentar aqui as salas para você conhecer. Então, a gente já tem uma escola hoje com cinco produtos e seis mil alunos aí no mercado. É uma Apple. É uma escola com cinco produtos. É uma Apple. A gente está trabalhando para chegar lá. Então, e quando o Ted fala aqui de... Como é que é? Ele fez um curso para ensinar a comprar e vender. Gente, comprar e vender é simples. Ó, está aqui. Custa 50, eu compro, invento, visto, 50 mil e vendo por 60. Não é só isso? Não é só isso. Ah, achei que era só isso. Não é só isso. Brincadeiras à parte, ele falando assim de comprar e vender, todo mundo que assiste, que vê sobre vendas, né? O cara que... O leigo de vendas, às vezes ele pensa mais. Comprar e vender é tão fácil. Eu pego por 50 e vendo por 60. Eu pego por 50 e vendo por 55. Só que o cara nunca para para pensar o quanto de custo que tem envolvido nesse processo, por trás desse processo todo. E o principal, Edmundo... Te chamam de como Edmundo ou de Ed? Edmundo, Edmundo mesmo. Edmundo, isso. E o principal é, infelizmente, é importante a gente falar, a gente vive no Brasil. O Brasil é o país da picaretagem. Da picaretagem, sem dúvida. Então, eu não assisto TV há mais de 5 anos, mas quem assiste TV viu que recentemente teve uma quadrilha que foi difamada aí, foram 29 pessoas presas. Eles eram especialistas em dar golpe de eclode, porque a eclode não tem como você tirar. Não. Você só tem como dar um golpe no cliente e o cliente acha que é a Apple e cai no golpe, né? Então, existem vários macetes no mercado, tipo, como é que você pega um aparelho novo lacrado na caixa e sabe que ele é realmente novo? Dentro do treinamento, a gente tem uma aula ensinando, ó, esse é novo lacrado e tem um ano de garantia e vou te mostrar porque esse é novo lacrado e não tem um ano de garantia. Por quê? Como é? Então, o que é Bypass? Os caras pulam o processo do e-mail e você consegue colocar o seu eclode e quando você apaga o aparelho vai atualizar e pede o eclode do cliente que foi roubado. Então, tem vários macetes no mercado que é preciso você estar atento para você não cair no golpe. Por que é que um aparelho só funciona, ó, é produto de furto ou roubo? É batata. Falou, ó, hein? Esquece, é roubado. Então, existem vários macetes hoje que giram em torno do mercado de iPhone que quem não conhece e entra no mercado e não tem alguém para alertar acaba tendo alguns prejuízos ao longo do tempo e acaba até se desestimulando porque, poxa, só toma um problema, só toma um problema. Mas ele não sabia que ele poderia ter estudado um pouco antes e ter se livrado desses prejuízos, né? Fora que eu tenho 10 anos aí no mercado de iPhones de modo geral. Eu conheço aqui, eu consigo contar para vocês 100 pessoas que eu conheço e 30 delas eu tive um contato próximo durante um longo período de tempo que entraram e saíram do mercado. Por que é que elas entraram e saíram do mercado? Porque elas tinham justamente esse pensamento. Elas achavam que era, porra, eu preciso aprender o que para comprar e vender? É só comprar e vender. É simples. É simples. E não é. Por mais que seja menos trabalhoso porque você é um toma lá da cá, você precisa se preocupar com todo um processo. Desde o Mais 27 a gente aborda no nosso treinamento a mentalidade empreendedora para diversificar. Eu TED como pessoa física, eu tenho minha conta pessoa física. Eu TED como pessoa jurídica, eu sou pessoa jurídica. O dinheiro de um não pode embolar do outro. Eu não posso pagar uma conta pessoal com o cartão da empresa ou pagar uma conta da empresa com o cartão pessoal. Então a gente aborda uma mentalidade empreendedora dentro do treinamento. Por que que acontece? Deixa eu te dar um exemplo. Um iPhone 11 Pro Max é R$ 6 mil. Você compra ele de R$ 6 mil e vende ele de R$ 6,500. Você alugrou R$ 500. Então se você faz três vendas dessa no mês, sua conta movimenta R$ 20 mil. E aí o cara começa a achar que ele tem mais dinheiro do que ele na conta. Está rico. Está milionário. Você vai fazer três vendas aqui no Brasil. A não ter um controle financeiro. A gente vai aprendendo. Torneira aberta. A gente trabalha em torneira aberta. Eu acredito que você é que nem eu, veio de baixo. Sem dúvida. Então a gente foi aprendendo a organizar a nossa questão financeira ao longo da vida. Apanhando, caindo e levantando de novo. Então hoje, quem participa do nosso treinamento, tem um treinamento, são cinco aulas voltadas ao mercado financeiro, para entender que o dinheiro não é a origem de todo mal, como a igreja católica prega, enfim, como vários lugares pregou, eu explico isso dentro do treinamento. O dinheiro é somente um meio. Quem vive em função de dinheiro, quando está sem ele, está pobre. Mas quando você vive em função do seu conhecimento, quando você perde dinheiro, só leva uma questão de tempo para você recuperar o seu dinheiro de novo. Depois desse segundo módulo, eu tenho esses dois módulos, nos dois treinamentos, eu tenho um módulo no seu negócio, que tem tanto no especialista quanto no milionário carfone. O que eu mostro a ele é que existe uma estrutura da hora que o cliente fala com você, que você faz o Instagram, a sua vitrine, o WhatsApp, a sua venda, você trata com o cliente, tratamento profissional, bom dia, boa tarde, boa noite, senhor, senhora, se for no presencial. Mulher, nada de beijo de um lado do outro, aperto de mão, tem toda uma tratativa que você tem que ter, um profissionalismo, camisa, camisa, logomarca, a gente mostra ao cara, por mais que ele seja uma pessoa com um único aparelho, ele se tornar um profissional, ele ser um profissional dirigente do cliente dele. E quando ele tem, todas, quando ele tem, a gente tem 160 horas dentro do treinamento, a gente tem 6 mentorias de 2 horas, que dá 12 horas de mentorias aos domingos, então quando ele tem acesso a todo esse conteúdo, como trabalhar no delivery, como mandar um motoboy, como fazer um crachá que é 10 reais, fazer uma camisa, um motoboy, passar todas as tratativas para o cliente, enquanto o motoboy está indo, você já manda a ordem de serviço ou o recibo de venda, então, são várias sacadas que você tem que ter para você gerar um posicionamento profissional nas redes sociais e aí, com o passar do tempo, você tendo esse atendimento que eu relatei um pouco aqui agora, você vai gerar confiança no seu cliente, seu cliente vai te indicar para outras pessoas e com o passar do tempo, as coisas começam a acontecer, porque é o que acontece, o cara tem 30 anos de idade, tentou várias coisas na vida e não deu certo, e aí do nada ele fala, vou vender iPhone, e aí com 30 anos de idade, ele começa a vender iPhone hoje, com 3 meses ele já está chateado porque ele não teve o resultado que ele gostaria de ter, então, é o que a gente falou, você tem que estudar, você tem que se especializar, você tem que se lançar no mercado, você tem que trabalhar e você tem que dar tempo ao tempo, porque as coisas não acontecem da noite para o dia, e aí, com um pouco de tempo aí no mercado, com um pouco de tempo de estudo, a questão do milionário com iPhone é uma questão de tempo para você chegar lá. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Então, essa questão toda que ele falou aqui, tudo que o Ted falou aqui, se resume em uma só palavra, em um só objetivo, não é dinheiro, não é lucro, não é popularidade, não é ser famosinho, não é nada. Tudo isso que ele falou aqui, baseia-se em uma palavra que é confiança. Você tem que fazer todo esse processo para você ganhar a confiança do seu cliente, você ganhou a confiança do primeiro cliente, esse cliente passa a ser influenciador na decisão de outros clientes para poder te ajudar a vender, e assim sucessivamente. A partir do momento que você perdeu a confiança de um cliente, você está perdendo a confiança de todo um ciclo de pessoas, exatamente. E porque se você ganhar a confiança de uma pessoa, tem essa velha história que todo mundo conhece, diz assim, que se você tiver um problema com um cliente, ele vai falar mal de você para 30 pessoas em média, no mínimo, né? E quando você trata muito bem um cliente, você coloca ele nas nuvens como se ele fosse o último bolachinho do pacote, é no máximo aí 3, 4, 5 pessoas que ele vai falar da sua empresa. Então, você tem que sempre trabalhar para 5 pessoas no máximo, aquele cliente seu mais 5, para poder fazer essa propagação. Mas vai chegar o momento em que você também já se propagou tanto, ganhou tanta confiança no mercado, que você vai ficar bem tranquilo e bem sossegado que seus clientes vão vir naturalmente. Você não vai precisar ter todo aquele esforço inicial, que eu estava conversando com o Ted um pouquinho antes aqui, que é sair da inércia, onde você não é nada, você não é ninguém, você é só o José da Silva, por exemplo. Até você chegar lá em cima e o seu Zé Aldo, que é o cara que todo mundo tem como referência no MMA. Então, é assim, você, para sair dessa inércia, dá trabalho, é complicado, são dias de luta, são dias suados, são dias aqui, hoje ele tem ar-condicionado, hoje ele tem uma estrutura, enfim, está todo estruturado, todo montado a empresa. Nem sempre foi assim. Ainda mais aqui, Salvador, calor. É um caminho diferenciado, fazer um paralelo, você vê esses cantores sertanejos, que ganham um milhão por show, às vezes, faz 5, 6, 7, 10 milhões por mês, aí o cara fala, rapaz, que injusto, eu estou sertanejo ganhando 500 mil em um show, fazendo 10 milhões no mês, mas o cara tem 18 anos de estrada, até chegar ali. O cara já ralou. São 18 anos trabalhando, criando a excelência da voz dele, do trabalho dele, da estrutura dele, como lidar com o público, e nesse momento ele está no auge. Então, não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Eu lembro, eu trabalhei em uma assistência técnica, e nessa assistência técnica que eu vi o poder do iPhone em si, eu já tinha iPhone quando eu comecei a trabalhar lá, eu sempre gostei, meu pai me deu um computador, eu fiz um Hackintosh, eu botei o sistema da Apple no computador que era para ter o Windows. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, eu comprei um MacBook, de 15 polegadas, daquele que era de aluíno ainda, e na segunda oportunidade que eu tive, eu comprei o iPhone, que foi, se eu não me engano, foi o 3G. 3G ou foi 3GS. E aí, quando eu comecei a trabalhar nessa assistência técnica, eles me treinaram e tal, muito rápido, ó, o problema é esse trocar, esse problema é esse trocar, esse não tinha aquele negócio, só esse problema aconteceu por causa disso. Essa atitude aqui que fez isso, era aquele cara crachá, cara crachá, só que minha mesa tinha uns cestos assim, em cima da bancada, cheio de aparelho, era por dia 30 aparelhos que você fazia. Caramba, era muito aparelho. E aí eu falei, caralho, isso em 2010, cara, pira aí, esse monte de 3G, 3GS, 2G, e aí na época... Eu vendi muito touch isso aí. Na época tinha um Blackberry, Blackberry 9200, que deslizava, que era top screen. Muito flexinho. Muito flex, aquele flex dava problema, né? E aí eu, caralho, velho, e aí eu fiquei inacreditado já nos primeiros 30 dias, né? E eu disse, eu falei pra mim mesmo, isso eu não vou querer trabalhar aqui pro resto da minha vida. Eu vou aprender tudo que eu puder aqui e vou criar a minha. Contextualizando a galera que tá assistindo, o que é que aconteceu? Eu trabalhei, eu tinha um estágio, e aí nesse estágio eu tava botando pra lá, eu tomava conta de tudo sozinho, fazia construção, meu chefe me chamou pra conversar, eu achei que ele ia aumentar o meu salário, ele disse que tava passando por uma dificuldade e eu queria reduzir o meu salário. E aí eu tinha feito alguns compromissos com aquele dinherozinho do estágio que eu recebia, eu não podia aceitar que ele reduzisse. Então, eu queria logo uma segunda oportunidade, mas eu já sabia que a CLT não era o que eu queria. E aí eu entrei nessa nova oportunidade, que foi o mercado de manutenção de iPhones, e falei, vou ficar um ano aqui, vou estudar o máximo que eu puder, todos os detalhes, aí fiz amizade com todo mundo. Não, tem gente que disse que eu fui interesseiro, mas pode ser que tenha sido, pode ser que não tenha sido, mas eu criei amizades lá no mercado. Mas eu quis fazer amizade com as pessoas também, pra entender o que as pessoas faziam. E aí suguei o máximo que eu podia daquilo e saí. Eu lembro que a requisição, eu tinha juntado dinheiro, porque nesse mercado eu comecei a comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. E aí eu já tinha juntado dinheiro, se eu não me engano eu tinha uns 4 ou 5 mil reais juntado e eles me demitiram, eu recebi mais uns 4 ou 5 mil reais. Foi o dinheiro que eu comecei, viajei pra São Paulo, comprei ferramentas lá, comprei equipamento, tudo que eu tinha visto, que eu tinha na minha bancada, computador, impressora, sistema e aí eu comecei. E disso daí, são 10 anos até aqui. E hoje você vem aqui, eu tenho essa estrutura aqui, eu tenho uma outra estrutura, sem ser essa aqui, voltada pra outros fins. Aqui a gente já tem uma estrutura de 100 metros quadrados, acondicionado, luz, câmera e tudo mais. Mas as coisas não acontecem da noite pro dia. E contextualizando o que você começou, eu nunca falo pra ninguém nas minhas redes sociais que é fácil. Sempre foi difícil, né? Que vai ser fácil. A gente quando empreende, quando a gente... Você tá passando aí uma trajetória entrevistando várias pessoas. Muita, muita gente. Eu acredito que você tá absorvendo várias histórias bacanas. A gente recebe muita, muita pedra ao longo do caminho e a gente tem que ser resiliente e a gente tem que persistir. Porque, infelizmente, eu tenho que dizer pra todos vocês que estão assistindo aqui, galera, nem sempre a gente faz o bem, a gente colhe o bem. Então, a gente tem que continuar fazendo o bem pra lá na frente a gente colher o bem. Porque o que a gente tá recebendo aqui hoje, o que a gente tá recebendo aqui agora, o que você tá recebendo aí agora, são frutos de indecisões que você tomou no passado, né? Então, o que você tá colhendo hoje aqui, você vai tomar várias porradas de indecisões erradas que você fez no passado. E quando você chegar ali, ó, na frente, dois, três anos, você vai tá colhendo os frutos daquilo que você começou a plantar lá no passado. Então, a decisão certa, né? Embora, quando você comece uma profissão bacana, quando você comece uma profissão legal, você começa a ter resultados rápidos, mas você tem que ir ali plantando no dia a dia pra lá na frente você tá colhendo bons resultados. Show de bola, o Ted falou muito, contextualizou muita coisa aqui, que eu acho que eu concordo também, mas tem uma coisa que ele falou que eu não critico a posição dele, ao contrário, eu apoio a posição dele, até falo muito pra minha equipe, algumas pessoas não gostam que eu fale isso, falam, não, mas você não pode falar isso pra sua equipe. Gente, minha equipe tá de prova aí, pode procurar minha equipe lá na Fly Acessórios, que eles vão te comprovar isso aí. Eu vou dar treinamento pra minha equipe de vendas também, eu sempre falo pra eles, pessoal, é o seguinte, eu quero que vocês estudem esse treinamento pra vocês, não pra mim, quero que pra você, porque com certeza você vai trabalhar comigo por um período de tempo e sua vida vai andar, você não vai querer isso aqui pra você a vida toda, você não quer ser funcionário a vida toda. Algumas pessoas, sim, algumas pessoas, a maioria não, não quer. Meu, estuda pra você, aprenda como se fosse pra você. Se você hoje é funcionário e tá ouvindo isso aí, faça com o maior carinho do mundo como se fosse seu, porque lá na frente, a hora que você for dono do próprio negócio, você vai entender o que eu tô falando hoje, que quando você faz algo, mesmo que seja como funcionário, como se fosse seu, com o maior carinho do mundo, você aprende com mais prazer, é mais gostoso de fazer as coisas e quando você tiver um negócio que é teu, com certeza, se você plantou a semente do bem, seus funcionários também vão fazer as coisas com prazer, com amor e com carinho pra você também. E eu sempre digo, se você é funcionário, faça pra você primeiro aquilo que te agrada, aquilo que te faz bem, pra depois você replicar na empresa. É um treinamento, é ler um livro, é estudar, não importa, é conhecimento. Então, todo conhecimento que te faz bem, replica na empresa. E sempre que você lê um livro, pode ser um Harry Potter ou pode ser um livro de romance, ali dentro tem uma lição pra você, pra sua vida profissional e pessoal, sempre vai ter. Eu sempre prego isso e acreditem, tem, existem lições dentro de vários livros de segmentos diferentes que aplica-se no dia a dia, de vendas, de compras, de logística, de manutenção de celular, de qualquer que seja o nicho que você esteja seguindo hoje. Agora, pra finalizar, vou fazer uma pergunta rápida aqui com a resposta um pouco longa. Ted, qual que foi o seu primeiro, o seu primeiro dia, o primeiro dia que você olhou assim e falou assim, não, isso aqui hoje me deu lucro e agora eu tô completo como empreendedor? Cara, é... O primeiro dia que eu entendi que eu tinha que valorizar o meu serviço, eu tinha 14 anos de idade. Caramba, faz tempo. Eu tô escrevendo um livro, inclusive, sobre a minha história. Eu... Meu pai, com muito esforço, ele conseguiu me dar um computador, eu tinha 14 anos de idade, todos os meus amigos já tinham e eu queria e aí ele me deu um computador. Quando ele me deu um computador, ele falou assim, filho, eu não sei nada disso aí, mas se você quebrar, a gente leva pra consertar, pode mexer, fica à vontade. Ele disse, se eu posso desmontar, ele pode. Eu não vou saber consertar. Você tem... Desmonte, tem de montar, se você não conseguir montar, a gente vai lá e monta. Então, o meu pai não foi aquele cara que me deu um computador e o computador tinha que ficar na sala com aquelas capinhas brancas, sabe? Eu levo. Na casa dos meus amigos era assim, eu não. Aquele tubão enorme. Exato. Eu usava meu computador como eu queria. E aí, logo depois, eu acho que uns sete, oito meses depois, eu fiz um curso. E como eu te falei, eu estudei o Hackintosh naquela época e pá, e aí fui estudando, eu estudava bastante, a internet era de escada. Que maldito o barulho. Um abençoado o barulho, né? É, abençoado. E aí, quando é que tava, você conseguia estudar um pouco, né? Pra entender o que é que tava fazendo. E aí, eu entrei nesse curso. Eu entrei num curso de manutenção de computadores. Eu fiz também. E a pessoa que me deu meu curso era um colega mais avançado na escola, né? É o nome dele. E aquele bicho na escola era um satanás. Eu disse, me fudia, esse curso vai ser uma merda. Mas eu já critiquei, já julguei o cara, né? Mas aí, o cara, ele era revoltado na escola porque a escola era aquele sistema industrial onde você entende hoje que as pessoas não se encaixam, né? Mas a criança que era pra estar na quinta série tá na alfabetização porque o sistema de escola disse que tem que ser daquela maneira. E acabou que o curso foi um sucesso. Em um desses dias, eu saindo do curso, o dono lá do curso tinha uma lan house com 24 computadores. E nessa lan house, ele tinha comprado 24 computadores novos e dois computadores servidores. Onde via um processador lá da lua. Enfim, ele não conseguiu botar os computadores pra funcionar na frequência certa. A empresa que vendeu não conseguiu. Veio um técnico de São Paulo, não conseguiu. Fez uma ligação com os Estados Unidos e não conseguiu. E aí, quando a gente tava saindo, esse professor falou assim, a gente já tinha pegado amizade, já tava no decorrer do curso, falou assim, qual foi o dono que você tá com essa cara triste aí? O nome do dono da lan house era dono. Aí ele, rapaz, eu comprei uns computadores aqui e o processador não tá funcionando na frequência certa, tá mais lento do que os meus computadores antigos. Aí o alter fez assim, mas por que, rapaz? Por que é que tá assim? Aí ele falou lá, não, é porque a gente não tá achando a frequência certa. Aí o alter falou assim, a Ebert resolve isso. Aí, rapaz, veio um cara de Salvador, um cara de São Paulo. Falei com um cara dos Estados Unidos e não resolveu e a Ebert que vai resolver. Meu nome é Ebert, tá? Aí ele fez a Ebert, acho que vai resolver, então resolveu aí. Aí eu já fui ansiado, não vai resolver, né? Aí ele botou a mão assim no meu peito, calma, Ebert, você já vai resolver. Aí eu, Ebert, não, e ele vai ganhar o quê por resolver os problemas que o cara dos Estados Unidos não resolveu? Aí o Dão falou, na época, eu dou 50 horas na lan house pra ele, que a gente queria jogar, né? Aí o Dão falou, não, 50 horas é 50 reais, é muito pouco. Aí você vai ter que dar alguma coisa. Enfim, eu acho que ele me deu foi 200 ou 300 reais, se eu conseguisse, mais 100 horas na lan house. E aí ela fez assim, agora você pode consertar. Aí eles iam abrindo os computadores, eu peguei o manual do processador, vi qual era a frequência ali, um pra cima, dois pra baixo. Não sei se você já trabalhou com a placa mãe, você pegava a placa mãe, encaixava o processador, via qual era a frequência de número, um pra cima, dois pra baixo, três pra cima, quatro pra baixo, cinco pra cima. Nessa época não, eu trabalhei mais pra cá, você já trabalhou bem lá, bem lá atrás. E aí você chegava na frequência do processador e quando o processador entrava, entrava ali em 13 megahertz ou na frequência dele, né? E aí eles iam abrindo, iam botando os processadores na frequência. E aí foi o primeiro insight que eu tive na minha vida que eu tinha que valorizar o meu serviço, tá? E aí o segundo insight foi quando um pai de um amigo meu se viu em uma situação desconfortável financeiramente. Ele tinha condições, mas ele precisava ter uma condições além do que ele tinha pra suprir as despesas dele do ano que estava por vir, né? E aí ele conversando comigo, ele já tinha superado aquele acontecido, ele só tava me contando a vivência que ele teve. E ele só fez uma coisa na vida dele, além, não fez mais nada, ele parou de ser besta. Por quê? Porque ele disse que ia fazer uma atividade no sábado, pra um amigo ele não cobrava. Ia fazer um ano no domingo ele não cobrava. Ele disse que parou de ser besta, quando ele podia dar desconto ele dava, e quando ele não podia dar desconto ele cobrava um aluno justo. E quando eu peguei esse segundo ensinamento eu já trabalhava com manutenção. E às vezes eu dava um display pra um amigo, que eu não podia dar, mas porque era amigo eu não cobrava. Fazer uma média. Acho que a gente nasceu com esse receio, com esse problema de dizer não, né? E aí eu passei a cobrar tudo. Então nesse segundo momento, minha vida começou a deslanchar. E aí completando com a sua pergunta, você falou, quando eu me vi estável assim, né? E ao longo da vida a gente vai setando metas pra gente ter ao longo da vida, né? E se fosse falar por o que eu aceitei lá atrás, em 2010, quando eu comecei, eu já atingi isso há vários anos passados. Só que hoje eu tenho uma visão diferente da vida. Eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu quero buscar, a qualidade financeira que eu desejo ter. Então hoje eu digo que eu ainda trabalho pra alcançar esse objetivo que eu quero ter. Explicando, trazendo a palpável pra galera, né? Pra eu não precisar trabalhar, hoje eu tô com 32 anos. Não trabalhar mais nunca e não me faltar dinheiro. Então a minha meta agora é essa aí, é lá onde eu quero chegar. Mas estava empreendendo como empresário há uns 5 anos, antes de iniciar esse treinamento. Eu já tinha uma estabilidade de vida muito boa, já tinha meu apartamento, já tinha meu carro, já viajava, já fazia tudo o que eu desejava fazer. Então, pra quem tá assistindo agora, com 5 anos aí, você trabalhando, você consegue atingir uma estabilidade bacana, conquistar os seus objetivos e realizar os sonhos, né? E só pra completar o que ele falou aqui, ontem eu tava vendo uma entrevista, o pessoal falando sobre finanças, eu tô estudando essa questão de investimento, eu não investo nada ainda, eu tô querendo aprender pra fazer. E o cara falou assim, ele tava lançando um livro, ele falou assim, pessoal, vocês podem até ler o livro, podem ver tudo que vocês quiserem aqui, só que o mais importante de tudo, dessa história, não tá nas linhas, tá nas entrelinhas. O que que é as entrelinhas? É a questão que a gente falou aqui, né? É só comprar e vender? As entrelinhas é aquela questão que ele falou, não é só isso. Ali no meio das linhas tem muita coisa pra pular de uma linha pra outra, do comprar e o vender. Então, vocês têm que entender essa parte do meio, porque o comprar e vender você já entende, todo mundo já nasce e cresce sabendo que comprar e vender é gerar lucro, mas como gerar o lucro corretamente tá ali naquele meio. E pra isso tem o curso do TED que vai ensinar vocês a fazer, como fazer a compra e a venda correta de aparelhos iPhone, enfim, aprendeu essa técnica no iPhone, você vende qualquer coisa, ou não. Com certeza, pra você ganhar dinheiro hoje na sua vida, você tem que vender. Aí você fala, ah, mas eu sou CLT, eu não vendo nada. Você vende sim, você tá vendendo o seu tempo, tá vendendo 8 horas ali do seu dia. Por isso que o ganho que você tem é limitado, porque você não consegue realizar outra coisa. Então, hoje em dia, qualquer coisa que existe no mundo precisa de venda, né? Seja você um trabalho CLT, seja... Tudo que a gente tem aqui, tá aqui por causa de uma transação que existiu, né? É uma transação de compra e venda. Alguém comprou pra vender essas cadeiras, a roupa que ele tá usando, a roupa que eu tô usando, o celular que ele tá gravando, a câmera, o flash, o computador, os móveis. Tudo que está aqui foi através de vendas. Então, quando você aprende a importância de vender na sua vida, as coisas ficam mais fáceis. Ah, TED, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Não tem problema você ter vergonha ou ser tímido pra vender. Você só precisa aplicar as técnicas de venda pra você realizar uma venda. Não quer dizer que você precise chegar na hora pra vender o seu cliente e seja aquele cara escrachado, que fique resenhando, brincando, conversando. Não. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Olha o produto é esse, é um produto de muita confiança, vende o seu peixe, tem nota fiscal e tudo mais. Não quer dizer que você precisa ser sorridente ou fazer amizade ou ser íntimo das pessoas. Quando você aprende que vender é o cerne da questão, que você precisa aprender a vender pra você melhorar a sua vida, sua vida ela deslancha com um pouco mais de facilidade do que as pessoas ali que estão vendendo no tempo delas, né? E vendam benefícios. Vendam sempre. Vendam benefícios. Vendam sempre benefícios. A parte técnica, o cara vende na internet, o cara pesquisa, o cara sabe tudo do iPhone, ele só não sabe alguns benefícios que tem. Quando ele descobre, ele quer comprar o iPhone. Então, as pessoas que fazem curso ao longo da vida, elas se encantam achando que a pessoa quer aprender o conteúdo do curso em si. É um meio. A pessoa quer, ela quer burlar todo aquele tempo que você viveu e pegar toda a informação que você tem pra chegar com mais facilidade onde você está. Então, a pessoa quer é a informação. Se ela pudesse ter aquela informação, pular todas aquelas etapas sem fazer o meio que é a compra e venda, a manutenção, ela faria. Mas ela precisa passar por aquele trajeto pra absorver a informação por completo, né? Isso aqui é atalho. Venda o benefício, né? É a transformação que você vai gerar na vida da pessoa, seja ela com a manutenção, seja ela com a venda. Chique. Aproveitar você aqui. Aproveite, fica à vontade. Essa entrevista aqui, o Fly tá saindo aqui, vai sair no canal dele. Após sair no canal dele, eu vou soltar no meu também. E pra gente finalizar aqui, você disse que era a última pergunta. Se tiver mais perguntas, pode fazer, fique à vontade. Tranquilo. Como é que as pessoas fazem pra te achar? Pra me achar, vocês podem procurar pelo Instagram da Fly, que é Fly Distribuidora. O nosso canal no YouTube, Fly Distribuidora. Ou pelo nosso WhatsApp, que é 015-991-77-8767. Beleza. Vão estar, no meu canal do YouTube, vão estar essas informações abaixo. No canal do Fly, pra quem quiser me seguir, pra quem quiser conhecer o meu material, no YouTube, TED Rez Especialista em iPhones. No Instagram, TED.Rez. Tem Facebook, tem Twitter. Tudo TED Rez, você consegue achar aí em todas as nossas redes sociais. E se você gostou do nosso vídeo, aqui embaixo, só se inscrever no canal. Dá um like, curtir, compartilhar. Se você conhece uma pessoa que precisa ouvir isso que a gente conversou aqui hoje, manda que é muito importante. Eu sempre falo que, de repente, você nem precisa tanto. Mas você bateu na mente e falou, cara, o fulano ali precisa. Manda pro cara, se ele vai assistir ou não, não importa. É importante que ele recebeu a informação. Agora, o que ele vai fazer dela vai caber a ele. Tá ok? Nós agradecemos aí a audiência. Espero que todos possam ter captado boas informações aqui, bons fluidos. E vamos embora. Muito obrigado pela participação aqui no canal do Fly. Inscreva-se aí no canal. Toque no sininho pra ativar as notificações. Deixe seu like, deixe seu joinha. Compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário falando o que é que você achou do nosso bate-papo aqui com o Fly. E o Fly queria te agradecer. O Fly falou comigo aqui, já tem mais de um ano que você falou. Faz, faz um tempo, já que eu tô namorando com o Teddy aqui. E já tem um tempo ao que ele tá falando comigo, cara. E hoje tinha um horário vagozinho aqui na meia tarde, uma hora e meia. E aí a gente gravou esse bate-papo aqui bacana. E eu espero que a gente grave outras vezes, viu, velho? Sem dúvida. Você vai ver que vamos ter resultados bons aqui e vamos trabalhar mais. Um dia eu vou pro lado de lá e eu vou lá visitar você pra gente gravar. O convite tá feito, é só chegar lá. Tá em casa. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, galera. Tamo junto. Grande abraço. Falou, galera. Um abraço. Até mais.